Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal TechProCell Aqui galera, vocês podem ver Samsung Galaxy A03 Core Ok, vocês podem ver Samsung A03 Core Bom galera, qual o defeito desse celular? Defeito não, né? Diagnóstico, né? Vocês podem ver que ele está conectado no Wi-Fi Ok, vocês podem ver Está conectado, a ciência está certa O roteador e o Wi-Fi estão Tem internet, né? Peguei outros celulares, só que nesse aqui específico Não está conectando Ao Wi-Fi, vocês podem ver Esses elásticos aqui, porque eu troquei a tela É para testar, né? Está tudo ok, está vendo que o Wi-Fi Não está conectando Está com ponto de exclamação Ok, vou ensinar vocês galera Vou clicar, vou segurar Aqui é a minha assistência, está conectado ao Wi-Fi da minha assistência Só que não está conectando Ok Aqui, o que vocês vão fazer? Se no seu caso der certo Vocês vão fazer aqui o seguinte Tem vários tipos, né? De jeito para selecionar, né? Solucionar, perdão Esse problema Vocês vão pressionar o botão Power E botão Menos ao mesmo tempo Ok? Ó, botão Power e botão Menos Ó, vai tirar Print, né? Aqui galera, nós vamos forçar a reiniciação dele Forçar o desligamento Beleza? Ó Apareceu a Logo Então vibrou Você já pode soltar os botões Beleza, pode soltar Apareceu a Logo Samsung, né? Ok Aqui galera É um dos métodos, né? Para solucionar, né? O problema do Wi-Fi Que não está conectando Ó galera Verifique-se, né? Se tem internet no seu Wi-Fi Se o roteador, né? Não está bugado Se desconecta o roteador E conecta de novo na tomada Para ver se ele reinicia a internet Antes de fazer esses procedimentos Beleza? Primeiro confira o roteador se tem, né? Tem internet mesmo, né? Se está puxando internet, né? Às vezes o roteador Conecta, né? Está lá em cima Conecta Só que o roteador não está puxando Wi-Fi Não sei de onde aí, né? Pode ser isso também Mas aqui galera Eu testei em outro celular Realmente tem internet Então o problema é nesse celular aqui Ok? Problema entre aspas, né? Porque aqui a solução é bem simples Isso daqui é o primeiro E vamos ver se deu certo Aqui a conexão Beleza? Ó, vou desbloquear aqui Ok? Vou ver se deu certo, né? Vou esperar aqui conectar Porque demora um pouquinho O celular reiniciar E tudo certinho Eu vou procurar aqui Um Chrome, né? Para ver se está ok Aqui, desconectar do WhatsApp Aqui, beleza, né? Eu vou No YouTube aqui, né? No Chrome, não sei Deixa eu botar aqui no YouTube Para ver se vai conectar Ó, estou esperando aqui Conectar no Wi-Fi Vou descer aqui Clicar e segurar, né? Ok Clicar na minha rede Wi-Fi Ver se conectou Se deu certo, né? O problema aqui Ó, galera Mesmo assim, vocês podem ver Que ainda está com ponto de exclamação Ok? Está com ponto de exclamação Ok, ó Beleza? Ponto de exclamação ainda Então não vai conectar Não vai puxar a internet do Wi-Fi Ok? Aqui, ó Não carregou nada Vocês podem ver Zero Aqui, ó Está vendo? Até parece um robôzinho Que não está conectado à internet Beleza, galera? Deixa eu botar aqui no Chrome Para ele também Porque pode estar bugado também O YouTube Pode estar bugado Aí muitas pessoas vão falar Essas coisas aí, né? Vou no Chrome Vou pesquisar aqui Tradutor Sei lá Alguma coisa do tipo Porque pode estar salvo aqui No celular da pessoa Vou botar aqui Tradutor Para ver se ele vai puxar A internet Para vocês verem Ok, galera? Pronto Eu vou clicar aqui em ir Pronto Aqui, ó Já deu a solução Seu relógio está atrasado Não é possível Estabelecer uma conexão privada Porque tem que Aqui mesmo está falando Seu relógio está atrasado Beleza Então vamos fazer o que ele pediu Onde consigo arrumar a hora aqui A hora e a data? Vocês vão em configurações Você vai em config aqui No celular Beleza Vocês vão descendo aqui embaixo Galera Vocês vão procurar por Data e hora, né? Aqui, ó Sistema aqui embaixo Vocês vão em sistema Data e hora Aqui, ó Sistema Aqui, data e hora Beleza? Vocês vão clicar em data e hora Aqui, ó Aqui a função de data e hora automáticas, né? Fornecidas pela sua rede Está desativada Então vou ativar, ó Quando ativar, galera Vocês vão ver aqui em cima Que a hora vai mudar automaticamente, ó É 12h09 Vou clicar Espera um pouquinho, ó Está vendo? Nada mudou para a hora certa Ok Que é 5h53min Certinho Agora sim, repare O ponto de exclamação, né? O ponto de exclamação Vai sair Com o tempo, né? Tem que esperar, né? Porque quando eu boto o Wi-Fi Começar a aparecer Muitas notificações e tal E vamos ver se realmente Agora deu certo Aqui, beleza? Ó, vou entrar no YouTube, né? E ver se deu certo Alguma coisa aqui Ok Ó, está vendo que o ponto de exclamação Saiu No sinal aqui do Wi-Fi Saiu Ok E vamos ver se vai puxar Alguma coisa aqui Ok Aqui pronto, galera Já puxou Problema solucionado Com sucesso Beleza, galera? Pronto, já era Conexão estabelecida No celular Não era nem roteador Não era nem internet, né? No Wi-Fi que estava faltando Não Realmente era um problema No celular Assim, galera Mas outra dica pra vocês Se por acaso Se você botar data e hora E mesmo assim Não conectar Faça a mesma coisa Vocês reinicie o celular, né? Reinicie normal, né? Então se você for Desligamento aí Do seu aparelho Como eu falei pra vocês Aí no início Power e botão menos Você reinicie Pra ver se ele volta ao normal Beleza? Pronto Estabelecido a conexão Do Wi-Fi Do Wi-Fi no aparelho Ok? O Wi-Fi não estava pegando Agora está funcionando normalmente Ah, galera Mas outra dica pra vocês Se por acaso Mesmo assim Mesmo, né? Botando data e hora E tal De não funcionar Galera Aí vocês vão formatar O celular Ao que vocês salvem aí Suas fotos Conversas Salva no cartão de memória E retirem Salva seus contatos Porque vai apagar tudo mesmo Zerar o dispositivo mesmo Formatar Apagar tudo Salve suas fotos Suas sem tudo, né? Antes de formatar o aparelho Beleza? Aí quando vocês formatarem Galera E mesmo assim Não resolver o problema Outra solução É passar Fireway, né? Passar O sistema no computador Atualizar, né? O software No celular Que pode estar, né? Bugado o sistema, né? Fazendo isso Pode Solucionar o problema do Wi-Fi E mesmo assim, galera Fazendo tudo isso E não der certo Aí já é problema de placa Beleza? Aí tem que abrir o aparelho E verificar o que está acontecendo Na placa, né? No setor do Wi-Fi Beleza? Galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser